Oi seus treinar lindas, estou de volta aqui no canal. Meu nome é Belinha, eu sou maquiadora e hoje a gente tá com o quinto tutorial das paletinhas da Ruby Rose. E meu cachorro não era de latir. Esse é o quinto tutorial com as paletinhas da Ruby Rose e a de hoje é a Desert. A paleta Desert tem muitas sombras douradas e bronze. Não chega a ser rose não, é mais bronze, cobra, essas coisas. Laranjinha. Hã? Laranjinha também, tem um... como se chama isso aqui? Mostarda, que a gente usa um pouquinho no côncavo, que as meninas escolheram no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, as meninas que escolheram quais sombras dessa paleta eu ia usar. Então se você não me segue, já me segue que eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo e aproveita pra se inscrever no canal que a gente tá cheio de tutoriais e tem uma playlist com as outras paletinhas dessa coleção da Ruby Rose que a gente fez aqui no canal. Então já assiste depois que você terminar de assistir esse vídeo, tá bom? Então se você quer aprender essa maquiagem bem do olhão e com o bocão vermelho, meu amor, vem comigo. Então bora lá começar. Estou com a minha pele pronta. Fiz essa pele numa live lá no Instagram. Então se você não me segue, já vou deixar aqui embaixo pra você me seguir e assistir as próximas lives. E além disso, as meninas escolheram quais são as sombras que eu vou usar. Então, essa maquiagem foi vocês que escolheram. Então já deixa o seu like aqui embaixo que eu vou criar um look bem com as cores que vocês pediram. Então pra começar, eu vou aplicar o primer de sombras que tem aqui na paletinha. Vocês me pediram pra fazer uma comparação desse primer de sombras com o outro que eu tenho. Porque eu falei que eu prefiro mais o outro. Depois que eu acabar todos os tutoriais com as paletinhas, eu vou fazer uma comparação pra vocês. Então eu apliquei o primer de sombras em toda a minha própria móvel. Apliquei o primer de sombras em toda a minha própria móvel. Até a sobrancelha. E agora a gente vai vir aqui com a paletinha. Peguei um pincel bem fofudão. Fofão. E vou pegar esse aqui, ó. E vou passar assim de forma geralzona na pálpebra. Só pra selar esse primer. Porque ele é meio preguentinho e ele atrapalha um pouco a sombra de esfumar. Como ele é um tom bem neutro, ele vai servir de base muito bem. Pra gente fazer a pálpebra. Não sei vocês, gente, mas eu sou míope. Então quanto mais perto, melhor. Eu penso nas pessoas que são o quê? Míopes. Eu acho que eu vou voltar com esse pincel que é menos concentrado. Tá vendo? Que ele tem umas cerdas bem espaçadonas. E vou pegar esse mostarda. Que foi uma das cores super escolhidas por vocês. Gente, eu tô com medo até dela manchar meu pincel de tão pigmentado. Deus do... Gente. Ainda bem que eu peguei um pincel fofão. Porque imagina se ele fosse um pincel... Mais concentrado, chocada nesse... Gente. E olha que é uma sombra. Mate. E as sombras mates não são todas que tem uma pigmentação boa. Eu já percebi que as rosas e as amarelas, né? Com tom amarelado. Elas tão pigmentando muito bem. Bom que já é um tutorial com resenha ao mesmo tempo. Então essa sombra mostarda tá de parabéns na pigmentação. Nem imaginaria. Não imaginava ser tão pigmentada assim. Então passei mais no côncavo. Dando uma espalhadinha. Nela assim. Pros cantinhos. Agora eu vou pegar um pincel um pouco mais concentradinho. Desfumar ainda, só que um pouco menor. E vou... Eu não sei qual dessas duas. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse marronzinho. Essa sombra esfarela bastante, viu? Tá, caiu bastante na minha paleta. E eu vou fazer aqui esse cantinho. Bem aqui. E o cantinho interno. Também. Gente, eu achei que era mais marrom. Mas tá bom. Vou pegar um pincel menorzinho. Que agora eu quero pegar esse marrom aqui. E vou aplicar também. No cantinho interno. Não, eu acho que esse marrom não vai pigmentar nada, gente. Sou desconfiada até que me provem o contrário. Acho que ele é bom. Porque eu tava imaginando que fosse mais forte. Mas tá bom. Ele não é muito pigmentado, não. Vou tentar com outro pincel. Tentar o pincel menorzinho. Tentar deixar um pouco mais forte. Mesmo assim, não tá rolando. E eu tô pegando muita... Tipo assim, eu tô pegando muita sombra. Tô fazendo assim, ó. E eu não acho que pigmenta assim, não. Sabe? Os outros deram show de pigmentação. Esse marrom, tô achando... Bem... Bem, 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 bem. Se você for pegar na sombra... Olha... Acho que nem o... Nem o swatch dela fica muito forte, não. Olha lá. Esse marrom foi reprovado, hein, Ruby Rose. A paleta estava perfeita. Tá até esse marrom. Porque os outros tão show. Mas esse marrom tá tão do miserinha. Agora eu vou voltar com esse pincel pequenininho. E aquele marronzinho que a gente usou. É um marrom quase laranja, né? Ele é bem, bem forte. Vou passar aqui embaixo. É um marrom bem quente, tá vendo? Passar ele aqui embaixo. Eu vou pegar esse daqui, que ele é tipo um bronze. Que foi o que as meninas escolheram também. E vou aplicar com o dedo. Bem aqui no meio da pálpebra. Fazendo o efeito de pálpebra susto, né? E aí eu dou umas batidinhas pra ela mesma já ir esfumando. E aí eu acho que eu vou pegar esse douradinho, que é um pouquinho mais claro. E vou aplicar só no centro. Tipo assim, só no centro da pálpebra. Pra dar um efeito maior de tridimensão. Só assim, no meio. Que ela dá um ponto de luz maior do que só a bronze, sabe? Então é tipo uma misturinha das duas aqui, bem no meizinho. E aí essa mesma douradinha, é essa aqui. Acho que até que ela fosse mais clara. Eu vou passar um iluminador aqui depois. Pra dar uma iluminada maior. Porque iluminou pouco. Tá vendo? Iluminou pouco. Eu gosto demais de iluminado. Então eu vou pegar o iluminador que eu tava usando, que é o Mary Luminizer. Vou pegar primeiro com esse pincel mais concentrado. E vou aplicar bem em cima desse dourado. Tá vendo que ele, ó. Ele já dá outro brilho que ela... A sombra dourada sozinha não dá conta. Não ilumina tanto. Melhorou. Melhorou bem. Eu gosto dessa área muito iluminada. Se você tem os olhos muito separados, não ilumina aqui tanto. Deixa mais escurinho igual eu tinha feito. Porque vai juntar mais seus olhos em vez de afastar. Porque assim ele afasta os olhos. Tá? Fica a dica. E aí eu vou pegar o pincel de passar iluminador, que é o que eu usei aqui. E vou passar de uma forma um pouco mais espalhadona, assim. Que eu gosto dessa área bem iluminada. E vou passar também abaixo da sobrancelha, pra iluminar essa área aqui, ó. Vou passar uma máscara de cílios. Hoje eu vou passar a da Bruna Tavares, que é a Wonder Lash. Que ela parece muito com a... Com a da Ruby Rose, que eu tava usando nos outros tutoriais. Se você ainda não assistiu, vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir. Que ela tem esse aplicadorzinho pequenininho, que eu achei que não ia dar onda nenhuma. Mas que deixa os cílios da gente bem grande. Eu não conhecia essa... Esse tipo de rímel, né? De máscara de cílios. E agora que eu tô usando, eu tô gostando tanto. E eu tô me sujando. Tinha tanto tempo que eu não me sujava, gente. Por quê? Gente, olha o tamanho desses cílios. Terminei de passar minha máscara de cílios. Eu vou pegar esse meu lápis, pichitinho, marronzinho. Se eu estiver pegando. Passar aqui na minha linha d'água. Só pra dar uma marcadinha de leve, porque o lápis preto marca demais. Bem tranquilo. Como eu vou pro aniversário hoje, eu acho tudo a ver. E aí agora eu vou tirar... Tirar um pouquinho do meu hidratante. Tudo bom. Vou vir com o lápis vermelho. Sim, queridos! Vamos passar batom vermelho hoje. E aí eu vou primeiro com o lápis vermelho. Esse aqui é um lápis duplo, que é preto e vermelho. É da Natura, e o nome dele é... Da Natura Aquarela. Enfim, é o preto e vermelho. Dual color. Então eu vou delinear muito bem a boca. E aí eu completo. E eu vou passar o meu Ruby Whoop por cima. Esse é o piquititinho, que é da minha coleção Zika. Mas tem os tamanhos normais na loja. Porque vocês querem maquiagem o quê? Osada? Gente, eu passo batom vermelho automaticamente, eu fico extremamente branca. Vocês acham que rolou? Ou não rolou? Será que eu tô muito branca e agora eu preciso um pouco mais de negócio na cara? Talvez. Assim rolou? Ah, eu acho que o cabelo solto dá um... Melhor. O que vocês acham? Ficou bonito? O que vocês acharam? Vocês gostaram do batom vermelho? Eu acho que tinha muito tempo que eu não fazia maquiagem assim, mais chamativa aqui no canal, sabe? Com batonzão, olhão, bem cabulosão. Me digam o que vocês acham. Minha mãe assustou? Foi um bom susto ou um mau susto? Ai, ficou lindo de batom vermelho. Ficou bom? Mamãe gostou, gente. Comenta o que vocês gostaram. Curte esse vídeo também. Se você gostou, já manda ele pra sua amiga que ama um batom vermelho com o olhão mais quentinho. E é isso. Se inscreva no canal se você ainda não tá inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, mãe.